Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos para a nossa aula de matemática, página 210, módulo 3, o ábaco, a primeira máquina de calcular. Nós já conhecemos o ábaco, nós já utilizamos em sala de aula. Eu trouxe um aqui para você relembrar. Está lembrado do ábaco? Sim, aqui nós temos as argolas, onde tem 10 em cada uma delas. Aqui eu tenho a unidade. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Quando eu pego dez, eu tenho que trocar, porque dez unidades correspondem a uma dezena, a uma argola azul. Então, eu troco dez amarelas por uma azul, que é a dezena. Quando eu junto dez argolas azuis, eu troco por uma laranja, que é a centena. Quando eu junto dez laranjas, eu troco por uma verde, que é a unidade de milhar. E quando eu junto dez verdes, eu troco por uma vermelha, que é a dezena de milhar. Então, este é o ábaco que nós temos na nossa sala de aula. Abra sua apostila na página 210 e acompanhe a explicação da professora. O ábaco é um instrumento utilizado para realizar cálculos e considera-se que é a primeira máquina de calcular inventada pelo homem. Não se sabe exatamente quando foi criado. Na antiguidade, os romanos já usavam. E até hoje, alguns povos, como os japoneses e os chineses, cultivam a tradição de utilizá-lo. Ao longo da história, foram inventados diferentes tipos de ábaco. Observe. Esse é o soroban, ábaco japonês moderno. Suampan, ábaco chinês. E o chote, ábaco russo. Também temos a imagem de um ábaco romano. Página 211. Na escola, o mais comum é o ábaco vertical ou de pinos, que a professora já mostrou para você e você já conhece. Nele, cada pino representa uma ordem do sistema de numeração decimal. Você se lembra da correspondência entre os pinos? Dez peças de um pino correspondem a uma peça do pino imediatamente anterior. Da direita para a esquerda. Por exemplo, dez peças do pino que representam a ordem das unidades correspondem a uma peça do pino da ordem das dezenas. E assim por diante. Uma peça de um pino a partir da ordem da dezena corresponde a dez peças do pino imediatamente posterior. Da esquerda para a direita. Por exemplo, a peça do pino que representa a ordem das centenas corresponde a dez peças do pino da ordem das dezenas. E assim por diante. Agora você jogará o Nunca Desce usando o ábaco e aprenderá a usá-lo para realizar adições e subtrações. A professora vai deixar um vídeo para você assistir. Hora de jogar um. Jogo Nunca Desce. Material. Um ábaco de pinos com peças de quatro cores. Dez de cada cor por grupo. Dois dados por grupo. Regras do jogo. Cada jogador joga os dois dados e soma os pontos obtidos. Cada ponto no dado vale uma peça ou uma unidade. Em seguida, pega a quantidade de peças na cor estabelecida para representar no ábaco a ordem das unidades. A cada dez peças colocadas no pino, que representa a ordem das unidades, o jogador deve retirá-las e trocá-las por uma peça que será colocada no pino seguinte. Ou seja, na ordem das dezenas. Em seguida, passa o ábaco para o outro jogador e continuará com o mesmo processo. Quando um jogador completar dez peças no pino da ordem das dezenas, deverá trocá-las por uma peça do pino da ordem das centenas. O jogo termina quando um dos jogadores ocupar primeiro o pino da ordem das unidades de milhar. Como que é esse jogo aqui? Esse jogo joga todo mundo junto. Não tem um pra mim, um pra ele. Todo mundo vai jogar no mesmo ábaco. Então vamos supor que eu estou jogando junto com o meu filho, tá? Um exemplo, ó. A gente vai jogar. Então o que que saiu aqui, ó? Cinco. E aqui, dois. Que deu o quanto? Sete. Então, na minha vez, saiu o número sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O jogo é nunca dez, gente. Tem dez ali? Não, então eu não posso trocar. A vez do meu filho. Vamos lá? O dele saiu cinco e três. Então, oito. Oito dele. Um, dois, três. Opa! Deu dez! Quando eu tenho dez unidades, eu troco por uma dezena. Só que ainda falta, né? Falta um cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, como está o placar aqui? Eu tenho uma dezena e um, dois, três, quatro, cinco unidades. Então, eu tenho aí no total quinze. Vamos para mais uma rodada. Aqui, ó. Três e três. São seis. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Eita! Formou novamente dez. Dez unidades. Eu troco por uma dezena. Só que aqui falta eu colocar mais um dos meus seis. Isso ainda não dá. Então, por enquanto, eu estou com duas dezenas e uma unidade. Qual é o meu placar? Dez mais dez. Vinte e um. Então, vinte e um. Vamos para outra rodada. Aqui, ó. Três e dois. Que são cinco. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ainda não deu dez para trocar, então eu não posso trocar. Próxima rodada. Eita! Um e um. Só dois. Então, um, dois. Ainda não tem dez para trocar. Mais uma vez. Só pode trocar tudo a dez. Olha lá, gente. De novo dois. Um e um. Então, aqui. Dois. Uau! Formou dez. Quando eu tenho dez unidades, eu troco por uma dezena. Como que está o meu placar, pessoal? Eu tenho aqui, ó. Um, dois, três dezenas. E zero unidades. Como que fica? Eu estou com trinta. Muito bem quem falou trinta aí. Parabéns. Próxima rodada. Aqui, ó. Três e um. Quatro. Tem que colocar aqui quatro unidades. Um, dois, três, quatro. Boa! Ainda tem que jogar mais para poder trocar. Aqui. Quatro e um. Cinco. Vendo aqui e coloca. Um, dois, três, quatro, cinco. Ainda não deu para trocar. Vamos novamente. Uu! Agora foi, hein? Seis e um. Ah, que um da onde? Cinco. Então, onze. Então, a gente vai ter que pôr onze. Opa! Completou! Então, eu tiro as minhas unidades. Dez. Troco por uma dezena. E aqui falta ainda colocar dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uau! Completei dez. O que acontece quando eu completo dez unidades? Eu troco por uma dezena. E assim a gente continua. Olha só. Agora aqui, ó. Quatro e um. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez. Porque ainda não dá para trocar nada. Não tenho nem dez aqui, nem dez aqui para trocar. Vamos lá? Aqui. Cinco e dois. Então, eu tenho sete. Um, dois, três, quatro, cinco. Completei dez unidades. Troco por uma dezena. Só que ainda falta colocar duas unidades. Que tinha dado sete. Vamos lá? Mais uma vez. Já tinha ver? Quatro e quatro. Oito. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Completei novamente. Tenho dez unidades. Eu troco por uma dezena. Vamos ver como está o nosso placar, gente? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dezenas. E zero unidades. Como que está o meu placar? Setenta. Muito bem. Quem falou setenta? Bora jogar lá. Olha aqui. Seis e quatro. O que eu tenho por aqui? Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Todas as vezes que eu tenho dez, eu troco por uma dezena. Então, bora continuar o jogo. Aqui, ó. Cinco e dois. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, sete. Ainda não posso trocar, né, pessoal? Então, joga mais uma vez. Uau. Seis e quatro. Quanto deu? Dez. Vamos lá. Um, dois, três. Eu só coloquei dez. Mas já deram dez unidades. Troco novamente por uma dezena. Continuo aqui. Só tinha colocado três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa! Quanto que está o meu placar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dezenas. Noventa. Vamos ver quantas unidades? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Noventa e sete. Mais uma vez. Uau, só tá saindo números altos. Olha só. Seis e quatro. São dez. Então, um, dois, três. Deu dez unidades. Troco por uma dezena. Olha só, gente. Completamos aqui dez dezenas. O jogo é nunca dez, então eu não posso ter dez dezenas ali. Troco por uma centena. Só que ainda falta, né? Porque a gente só tinha colocado três. Tinha colocado dez. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, como é que está o nosso placar? Uma centena, zero dezenas e aqui sete unidades. Então, eu tô com cento e sete. Hum, a última rodada. E a tia vai terminar aqui com vocês. Então, aqui está, ó. Seis e três. São nove. Então, um, dois, três. Tira o que eu já fiz, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis unidades. Quantas dezenas? Uma só. Então, uma dezena. E quantas centenas? Uma só. Página 212, resolvendo problemas 1. Número 1. Observe os momentos do jogo nunca dez e responda as questões. Qual é o maior número de peças que pode permanecer em cada pino do ábaco? Por quê? Isso a professora já explicou. Que o maior número de peças que pode permanecer em cada pino do ábaco é nove. Pois a cada dez peças são agrupadas e trocadas por uma peça do pino imediatamente à esquerda. Letra B. No total, quantas peças verdes foram necessárias para se chegar ao registro do segundo momento? Olha aqui. Para se chegar ao registro deste segundo momento aqui. Quantas peças verdes foram necessárias? Aqui vamos analisar o segundo momento. A peça verde corresponde à unidade, a vermelha a dezena e a amarela a centena. Aqui são grupos de um, certo? Aqui são grupos de dez e aqui grupos de cem. Então, eu quero saber quantas peças verdes foram necessárias para se chegar ao registro deste momento aqui. Que é o segundo momento. Foram necessárias 512 peças verdes. Porque, olha só, duas peças verdes mais uma peça vermelha, que corresponde a dez verdes. E aqui, cinco peças amarelas. Cinco vezes dez igual a 500 peças verdes. Porque é cinco vezes dez, vezes dez. Porque foram tão trocadas as peças. E pode anotar aí que foram necessárias 512 peças verdes. Terceiro momento. No total, quantas peças verdes foram trocadas para se chegar ao registro do terceiro momento? Lembrando, peças verdes valem um. Peças vermelhas valem dez. Peças amarelas valem cem. E peças azuis valem mil. Então, para se chegar aqui no mil, quantas peças verdes foram necessárias para se chegar aqui? Neste momento aqui, nesta situação, foram necessárias 1.254 peças verdes. Porque, olha só, essa peça é uma vezes dez, vezes dez, vezes dez, dá mil. As duas peças amarelas, duas vezes dez, vezes dez, dá duzentos. Cinco peças vermelhas, cinco vezes dez, dá cinquenta, tá? Então, mil mais duzentos mais cinquenta é igual a mil duzentos e cinquenta. Que, somando mais quatro peças, são mil duzentos e cinquenta e quatro. Então, para chegar nessa situação aqui, neste momento, foram utilizadas mil duzentos e cinquenta e quatro peças verdes. Número dois, faça o que se pede. Letra A, complete o quadro representando os pontos do segundo e do terceiro momento. Momentos do jogo. No primeiro momento, nós temos um total de duzentos e oito peças verdes, representando aqui no ábaco. Aqui eu tenho duas argolas. Aqui eu tenho zero. E aqui eu tenho oito unidades. Então, eu tenho duzentos e oito representado no ábaco. No segundo momento, o que eu tenho? Eu tenho aqui na casa da unidade, duas. Na casa da dezena, uma. Na casa da centena, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco centenas. Então, eu tenho quinhentas e doze unidades. Eu vou completar aqui. Quinhentos e doze. Aí você coloque o total aqui na sua tabela. Cada número representando o grupo da unidade, da dezena e da centena. No terceiro momento, que número eu tenho aqui que nós já vimos? Quantas unidades? Uma, duas, três, quatro. Quatro unidades. Quantas dezenas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco dezenas. Quantas centenas? Duas. Quantas unidades de milhar? Um. Então, eu tenho mil duzentos e cinquenta e quatro. Mil, duzentos e cinquenta e quatro. Você distribua os números aí, representando corretamente o grupo da unidade, que é vezes um, da dezena, que é vezes dez, da centena, que é vezes cem ou vezes dez, vezes dez. E da unidade de milhar, que é vezes mil ou dez, vezes dez, vezes dez. Organize os números aqui dentro da casinha correspondente. Letra B. Observe como os pontos do primeiro momento podem ser escritos de duas maneiras diferentes. Duzentos e oito é igual a dois vezes dez, vezes dez, mais zero, vezes dez, mais oito, vezes um. Duzentos mais zero, mais oito. Duzentos e oito. Represente os outros momentos do jogo da mesma forma. Lembrando aqui, ó, sempre dez vezes dez, vezes dez, dez vezes dez, aqui vezes dez e aqui vezes um, tá? Você vai representar aqui o segundo momento e aqui o terceiro momento. Atividade um. Vamos usar o ábaco para realizar adições com a ideia de acrescentar duas quantidades. Mil trezentos e quatorze mais mil setecentos e seis. Coloque no ábaco a primeira parcela e depois acrescente a segunda parcela, uma ordem de cada vez da direita para a esquerda. Por isso que a professora sempre diz que nós começamos pela unidade. Faça os agrupamentos de dez em dez e realize as trocas. Depois, basta verificar quantas unidades há em cada ordem e obterá a soma da adição. Aqui, representando no ábaco, mil trezentos e quatorze. Olha lá. Um milhar, três centenas, uma dezena e quatro unidades. Aqui, nós temos representado mil trezentos e quatorze. Eu vou somar qual o valor? Eu vou somar mil setecentos e seis. Então, eu vou pegar seis unidades. Aqui, olha, de acordo com o que está aqui, a cor é verde. O ábaco que a professora mostrou no início da aula, ele estava com as cores em posições diferentes. Porque não importa a cor, não é a cor. É a quantidade e a posição que determina o valor. Não é a cor, exatamente. As cores são diferentes apenas para não misturar e para simbolizar que houve as trocas. Você somou aqui, acrescentou seis unidades. Você colocou uma, duas, três, seis. Já tinha quatro. Então, deu sete, oito, nove, dez. Atingiu dez aqui, ó. Chegou a dez. Não pode ficar com dez aqui. E faz a troca. Troca todas essas dez unidades aqui por uma dezena, ó. Acrescentou aqui. Por isso que ficou mil trezentos e vinte, tá? Aí, continuando, o que nós faríamos? Ficou mil trezentos e vinte. Agora, você vai somar aqui. Zero, né? Então, não acrescentou mais nada. Ficou dois. Aí, sete, oito, nove, dez. Você teria que fazer mais uma troca. Tá? Aqui ficaria zero. E ficaria mais uma unidade de milhar. Agora que você usou o ábaco para realizar a adição no item anterior, represente o total no ábaco e o algoritmo da adição. Vamos fazer aqui, olha. Seis mais quatro. Seis, sete, oito, nove, dez. Nós dizemos que vai um e fica o zero. Não é assim que a gente faz? Aqui, um mais um. Dois. Depois, sete, oito, nove, dez. Vai um e fica o zero. Na verdade, são as trocas que nós estamos fazendo. Depois, olha. Um, dois, três. Três mil e vinte. Como que vai ficar isso? Como que eu vou representar aqui? Aqui, unidade, zero. Dezena, duas. Centena, zero. E unidade de milhar, três. Uma, duas, três. E aqui, olha, é a continuação da conta, tá? Que é o que a professora disse. Aqui, olha. Ao somar o sete, teria que trocar. Ir mais um para cá, né? E aqui ficaria zero. Desde o segundo ano, você já vem trabalhando com os algoritmos das operações. Lembre-se, num algoritmo, usamos os procedimentos ou técnicas numa determinada ordem para chegarmos a um resultado. Começamos sempre da casa da unidade. Resolva as adições usando o seu ábaco. Registre os resultados. Aqui, você vai montar a conta e vai realizar da forma tradicional. E depois, você vai representar o resultado final aqui no ábaco. Tudo bem? Número quatro. Assinale a alternativa que exibe o ábaco com o resultado da adição 67 mais 986. Então, você vai montar aqui 986 mais 67. Vai fazer a conta, ver qual o resultado. E vai assinalar qual o ábaco representa corretamente o resultado da operação. Por hoje é só. Fique com a correção na sequência. A professora está à disposição para tirar as suas dúvidas. Até mais!